Olá, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos começar mais um assunto novo, tá? Unity Free, unidade número 3, at the cafeteria, na lanchonete. É, a palavra é cafeteria, mas o significado é lanchonete, yes. Bom, nós temos aqui a waitress, garçonete, conversando com as crianças. Temos a Maria, o Barry, a Kate e o David. E aqui atrás você pode perceber que tem um menu com os nomes dos lanches e os valores. Nós vamos utilizar depois esses valores para fazer uma tarefinha, tá bom? Vamos ouvir o diálogo? Yes! Hi, what is your order? I would like a hot dog and an orange juice, please. I would like pasta and chicken, please. I would like a vegetable salad and a steak, please. I would like a hamburger and a soda, please. Uau! Bom, muito bem. Aqui nós temos o vocabular, para que fique mais fácil, para nós entendermos algumas palavrinhas novas sobre o que eles estão falando. Temos aqui, ó. Vamos para a atividade? Page number 36, número 36 da pasta. Vamos lá. Number 1, where are the students? Onde estão os alunos? At the restaurant or at the school cafeteria? Você vai marcar o x na resposta que você acha correta. Met the food the who ordered it. The right, the price of the day meal. Bom, aqui você vai ligar o alimento a quem pediu e depois vai anotar o preço de cada refeição aqui e somar para ver o valor que vai dar cada refeição, ok? Number 3, do what is asked. Faça o que se pede. Circle the health food and across the junk food. Circule as comidas saudáveis e risque a comida não saudável. Você vai observar aqui nesse quadro, aí no seu livro, e vai ver quais são as comidas saudáveis e não saudáveis, tá bom? Letter B, who ordered health food? Quem foi que pediu comida saudável? Maria and David or Kate and Barry? Você vai marcar o x na resposta que você acha correta, ok? Bom, lá na página 37, temos aqui grammar point, um pouquinho sobre gramática. Tem a palavrinha aqui, ó, que nós chamamos de modal. Would like, que é uma forma mais, assim, correta, né, de falar. Eu gostaria, ou de fazer um pedido, eu gostaria de pedir uma pizza, né, ficaria assim, ó. I would like to pizza. Eu gostaria de uma pizza, tá bom? Fica bem educadamente você falando. Fica mais educado do que você falar I want a pizza, eu quero pizza, tá ok? Temos aqui, ó, a Maria falando I would like a hot dog and an orange juice, please. Eu gostaria de um cachorro quente e um suco de laranja, por favor, bem educadamente, ok? Temos activity, um pouquinho pra treinarmos aqui embaixo, ó. What would they like to eat? Observe a imagem e responda o que eles gostariam de comer. Temos um exemplo. Ethan, would you like some fruit? Ethan, gostaria de comer um pouco de frutas, tá? Some significa um pouco, uma quantidade pequena. Temos aqui o Christian. O Christian, gostaria de comer um sandwich? Você vai usar o exemplo que temos aqui com a palavrinha would like e eu escrevi a frase completa aqui, ó. Na letra B temos a M. A M gostaria de comer um cake, um bolo. Você vai escrever a frase aqui também. E na letra D, a Rachel, gostaria de um ice cream, um sorvete. E você vai botar, colocar aqui na linha abaixo. Eu gostaria, né? Mas é em inglês. I would like. E putin, putin, putin. Ok? Thank you, honey! Não esqueça de tirar as dúvidas se você estiver lá no Tichararuanã. Fala com a tia. Bye!